Acabei de receber agora, algumas entidades de classe, elas estavam até em silêncio em relação à questão do teto do IPI, não é? E eu acabei de receber nesse instante uma nota da Federação Nacional das APAES e também uma outra nota pública do Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência, pressionando a Comissão de Finanças e Tributação a colocar em votação na próxima quarta-feira o relatório do deputado Tiago Dimas, que passa o teto de 140 mil do IPI para 200 mil reais e também estende esta isenção até 2026. Portanto, uma das entidades mais importantes do Brasil, que é a Federação Nacional das APAES, está se posicionando oficialmente junto com o Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência. Inclusive, eles defendem a permanência da questão da isenção para as pessoas com deficiência auditiva. Que é aquela decisão que o Supremo Tribunal Federal já havia tomado e eles defendem de que os deputados federais e os senadores coloquem junto desta aprovação da Comissão de Finanças e Tributação A questão da isenção para as pessoas com deficiência auditiva. Então, eu acabo de receber nesse momento. Estou lendo aqui junto com vocês, são duas notas diferentes, mas são nomes de peso para poder fazer com que a questão do IPI saia da gaveta na próxima quarta-feira na reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Está aí, Alessandro, mais uma para o blog do Cadeirante. Muito obrigado, Abraão. E a gente precisava mesmo desse tipo de força, porque a gente que está acompanhando desde o início do ano, desde o ano passado, a PL 5149, que prorroga a isenção de IPI, nós estamos no final de novembro e chegando 31 de 12, acaba a isenção. Por mais que a gente esteja lutando por aumento de IPI do CMS, lutando por aumento de IPI para que o IPVA também não venha na nossa conta para o ano que vem, se a isenção de IPI não for renovada, nada disso vai assortir efeito, vai ser tudo em vão. Então, a gente precisa mesmo que isso aí passe nessa próxima votação. Já são duas semanas, eu acho um absurdo ter passado essas duas semanas, mas para a próxima quarta-feira, vai ser dia 23, é isso mesmo? 24, dia 24 de novembro, haverá a próxima reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. E eles já prorrogaram, já deixaram de discutir duas semanas e precisa para a próxima semana, porque o tempo urge. Além da CFT, vai ter que passar pela CCJC ainda. E é o mesmo trâmite, você vê que o tempo que está demorando cada comissão dessas, três, quatro meses, vai ficar aí até março, sem IPI. no mínimo, se continuar nesse ritmo. Então, precisa de entidades com força, com representatividade, para apoiar, para pressionar, para que passe ali na comissão. Existe até uma chance, o deputado Tiago Dimas chegou a citar, de que pule a CCJC, né, Abraão, na live que a gente fez com ele. Ele comentou. E eu acho que é fundamental a importância que isso aconteça, porque, menos de um mês aí, né, depois de 15, 20 de dezembro, não tem nada mais. Não pode esperar nada de Brasília que vai ter alguma decisão, porque não acontece mesmo. A gente precisa com urgência que isso passe. Então, excelente notícia aí, que a da Paz, né, estudada da Paz, pressionando aí a CFT para que vote o deputado, o relatório do deputado Tiago Dimas, na próxima quarta-feira. Obrigado, Abraão, pela informação. Muito bom isso daí. A gente precisa de mais entidades, mais pessoas do nosso lado apoiando. Porque a gente, o que a gente pode fazer daqui, o que a gente faz é o que a gente está fazendo, é divulgar, é falar, é mandar carta, é mandar e-mail, propor um PDL como esse aí, em São Paulo. Então, a gente tem força, mas a gente precisa de mais gente do nosso lado. Muito boa a informação. Muito obrigado por passar para a gente aí. O que vocês acharam aí, nos comentários? E nós temos também, ô Alessandro, nós temos um pedido de um deputado, do deputado João Daniel, ele pedindo a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.149, sem passar pelas comissões. Se esse requerimento for aprovado, vai direto para a ordem do dia, sem passar pela Comissão de Finanças e Tributação, pela Comissão de Constituição e Justiça, e vai para a ordem do dia com o parecer que já tem da Comissão das Pessoas com Deficiência. Então, esse requerimento também deve ter aí mais força a partir de segunda-feira, dentro da Câmara dos Deputados. Esse é um pedido do deputado João Daniel. João Daniel, eu vi sobre esse requerimento que ele fez lá, e esse requerimento também seria muito bom, porque ele vai direto para o presidente, né, para o Arthur Lira, esse requerimento. Então, se ele for acatado, ele consegue passar dessas comissões e direto para a ordem do dia, para a votação em plenário. Lembrando ainda que ele tem que voltar ao Senado, né, Abraão? Ele tem que voltar ao Senado. Houve essa alteração, essa proposição do Tiago Dimas aí, de 200 mil a partir de 1º de janeiro. Então, ele volta ao Senado para depois seguir para a sanção presidencial. Então, o tempo urge. Estamos aí em cima da hora. E, se não quisermos perder mais benefícios, precisamos dessa prorrogação. Saia o quanto antes. Isso aí. E aí E aí